salve salve galera beleza é um vídeo rapidíssimo tá aqui só para mostrar que começamos no servidor 1614 do NA tá bom quem quiser jogar com a gente vai ser muito bem vindo tá vou fazer tentar jogar bastante com os inscritos aqui tá bom quem me acompanha e tudo mais mas aqui vai ser free do free tá bom então quem quiser vir jogar com nós servidor 1614 do NA demorou tamo junto gente falou e aí